É comum em dias quentes não conseguir relaxar, ter dificuldade para dormir bem e ainda ter que se preocupar com mosquitos que transmitem doenças. Mas chegaram os ventiladores Super Turbo Repelente da Mondial, que oferecem muito mais conforto e proteção para você e sua família. Com a ação repelente aliada ao poderoso sistema de ventilação, os ventiladores Super Turbo Repelente garantem noites agradáveis, refrescantes e protegidas contra dengue, zika e chikungunya. A combinação do alto fluxo de ar com o repelente oferece proteção de até 12 metros, enquanto os aparelhos comuns chegam a apenas 3 metros. Com controle de 3 velocidades, você escolhe a intensidade desejada com ou sem ação repelente. Eles ainda contam com ajuste de inclinação e sistema oscilante. Suas hélices de 8 pás permitem uma distribuição do fluxo de ar muito mais ampla e eficiente. Ah, e você ainda pode escolher o seu ventilador Super Turbo na versão que preferir, para usar repelente em pastilha ou líquido. Não é demais? Ventiladores Super Turbo repelente da Mondial.